Música Apera TV, seu canal de informação na web, na comunidade do Cercadinho, onde está sendo perfurado poços artesianos pela CERB, Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos. Ao meu lado, o prefeito Ailton, o presidente da associação Rubinho e o secretário de infraestrutura Nauro. O prefeito, mais uma ação na sua administração no município que visa combater a seca. É isso aí, é uma luta grande, a gente viaja justamente para trazer os benefícios para o nosso município. Em nenhuma dessas viagens, nós fomos, inclusive Rubinho, o presidente da associação aqui do Cercadinho, também foi junto com a gente, junto com o vereador Julival, para assim, lá na CERB, junto com o Bento, junto com o Rudimar, buscar esse benefício para a comunidade do Cercadinho. Então, para mim, é um motivo de muita alegria, a gente está aí combatendo a seca, a gente está aí lutando para a melhor condição de vida do povo do Cercadinho e do povo de Santo Teresinho. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, estou aqui hoje com muita alegria, acompanhando os trabalhos de perfuração desse poço, para podermos, assim, mostrar para o nosso povo que nós estamos lutando e trabalhando para o povo mais carente, para o povo mais pobre. Então, é isso aí, vamos para a luta, vai dar tudo certo, O primeiro posto que vai ser perfurado aqui na nossa administração é esse, o posto do Cercadinho. Com certeza, virão mais postos nas localidades para beneficiar o nosso povo tão sofrido, tão carente, que vem sofrendo muito com a questão da seca, e a nossa luta para combater a seca no nosso município vai continuar. É isso aí. Obrigado. Obrigado.